A Lameda Slim é o principal vilão do filme esquecido da Disney, nem que a vaca tussa, mas por algum motivo bizarro, ele foi o vilão que vocês mais me pediram pra fazer um vídeo sobre. Aí eu ponho os meus óculos! Está começando mais um episódio da série A origem dos vilões aqui no meu canal, onde eu te conto a origem completa dos vilões das animações, mas pedidos pelo público. Sério, eu sei que tem muita gente que não conhece o filme, mas eu juro que eu tento entender quem conhece e não gosta de nem que a vaca tussa. Hoje, você vai conhecer a história do maligno Rudy, ganancioso e afinadíssimo, Alameda Slim. Fala galera, eu sou o imaginago, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu fico feliz demais de poder falar aqui no canal de um dos filmes que mais marcaram a minha infância, muito obrigado por sugerir aí nos comentários. Mas primeiro, você só precisa se inscrever nesse canal aqui completamente de graça pra não perder os próximos episódios dessa série. A lameda Slim é um ladrão de gado famoso que se derrubar, como eu falei, 5 mil bovinos em apenas uma noite e sozinho. O segredo do seu sucesso está em suas habilidades de caça, que são capazes de hipnotizar qualquer vaca que escute o seu tirolês, sem precisar machucá-los. Tirolês, ou iodelei, é uma forma de canto utilizando sílabas fonéticas, criando um som que muda rápido e repetidamente. Tem gente que é profissional em tirolês. Segundo o filme Nem que a vaca tussa, o tirolês hipnotiza o gado por algum motivo, o que faz com que o Alameda Slim consiga roubá-los com total facilidade. Mas o plano do Alameda Slim é completamente jogado no filme, e por isso que muita gente que assistiu não sabe exatamente por que ele roubava todos esses gados. Não é pra ficar rico, o objetivo do Alameda Slim não é grana de maneira nenhuma, vai bem além disso. Só que antes de tudo, preciso te falar muito rápido que hoje é o último dia da promoção compre um moletom e ganhe duas camisetas. Sim, a promoção foi super curta, é relâmpago, só até a meia-noite de hoje, data de publicação nesse vídeo, você pode levar um moletom da minha coleção e ganhar duas camisetas da sua escolha de graça, obviamente. É simples demais, basta você entrar no link que está aqui na descrição, primeiro link que você vê na minha descrição aqui, você entra lá, seleciona qualquer moletom da minha coleção que você quiser, e mais duas camisetas também à sua escolha. E no final da compra, tem que colocar esse código aqui ó, duas camisetas, tudo junto, pra você poder garantir o seu desconto. E pronto, depois disso, você só vai pagar o valor do moletom, as duas camisetas vão de graça pra sua casa, meu amigo. E aproveita, é claro que eu acabei de lançar 3 novas estampas, eu não sei contar, realmente. A primeira delas é NUNCA TEVE UM AMIGO ASSIM, a segunda é O Zezé TEM PODERES, olha só que coisa mais linda, NÃO CORTA A MINHA ONDA também, confesso que tá aí entre as minhas favoritas que eu já fiz até hoje, mas a promoção vale pra todas as outras estampas também, tá? Desonra pra tu, Patrulheiro Espacial, Estou Cercado de Idiotas, Manda esse treco de volta, senão o bicho pega, fica frio aí, Pescherma 42, o alvo e Sidney, todo o resto que vocês já conhecem aqui, não vou citar todos, senão eu vou ficar um vídeo inteiro falando. Só até a meia-noite de hoje, depois é só lágrimas, choros e sofrimentos. 11 de maio de 2020 é a data desse vídeo, você tá vendo depois cara, desculpa, mas é isso, tamo junto, link na descrição. O Alameda Slim cresceu em uma fazenda no velho oeste, e com sua família alemã, ele aprendeu o famigerado tirolês. Apesar de ser uma verdadeira arte, as pessoas ali da cidade achavam o tirolês uma grande bobagem e que não passava de uma música ruim. O Alameda Slim tinha o sonho de trabalhar profissionalmente com seu tirolês, mas sem nenhum tipo de apoio era impossível. Os donos de fazenda, inclusive, faziam muito bullying com ele por causa do seu tirolês. Eles diziam que era a habilidade mais inútil que um homem poderia ter. O Alameda Slim já trabalhou em várias fazendas e em diversos cargos diferentes, mas ele foi demitido em todos eles, só porque ele cantava mal na hora do almoço. A Alameda Slim guardou uma mágoa e um rancor até, certo dia, cantar o seu tirolês próximo a um gado de uma fazenda e, de certa forma, hipnotizá-lo sem querer. Os bois começaram a segui-lo conforme ele ia fazendo a sua cantoria. Apaixonado pela sua arte, Alameda Slim então resolveu se vingar de todos os fazendeiros do oeste. Agora, ele sabia que poderia controlar o gado com o seu tirolês. Slim teve a ideia de roubar secretamente todos os gados de todos os seus antigos empregadores donos de fazenda. O gado, gente, no velho oeste era praticamente todo o patrimônio que uma pessoa poderia ter, então era como se ele estivesse roubando toda a fortuna dos fazendeiros ex-chefes dele. Então quando os fazendeiros perdiam o seu gado, eles tinham que colocar suas fazendas a leilão pra tentar conseguir algum dinheiro extra. Mas todos eles acabavam saindo no prejuízo, porque o dinheiro do leilão não ajudava muito por muito tempo. Só que depois de roubar o gado, o Alameda Slim ia lá e vendia todos eles por um preço menor ainda. E com essa grana, ele ia lá e comprava as fazendas que foram a leilão, por causa dele. Era um ciclo, e ele fazia isso apenas para sentir o prazer de ser o dono da terra daqueles que um dia ridicularizaram ele. Os seus parceiros de crime são o seu búfalo chamado Júnior, O seu parceiro de negócios, o senhor Wesley, que vende ilegalmente o gado que ele rouba, E os seus sobrinhos, os irmãos Willy, são burros e feito a peste. E o Alameda Slim também tem do seu lado o temido caçador de recompensas, o Rico, que no meio do filme é revelado que ele na verdade não é herói nenhum. Como caçador de recompensas, ele é muito famoso, mas ultimamente ele tem feito hora extra encobrindo as minhas pistas. Ou seja, o Alameda Slim virou extremamente poderoso e influente dentro do Velho Oeste. E por conta disso, ele era o bandido mais procurado pela polícia, o que tinha a maior recompensa pela sua cabeça em todo o Oeste. E ele sempre tava um passo à frente, tanto da polícia quanto dos fazendeiros. Dos fazendeiros vítimas, porque ele roubava sem deixar nenhum vestígio, em apenas uma noite. E ele tava sempre um passo à frente da polícia, porque ele simplesmente subornava o melhor caçador de recompensas que existia no Oeste, o Rico. Fora que o Alameda Slim também tem um disfarce, um alter ego pra poder comprar as terras com o dinheiro que ele ganha vendendo gado roubado, chamado Senhor Rodel. Alameda Slim é um homem mau, rude, ganancioso, egoísta e arrogante. Enquanto ele pratica suas ações por dinheiro e poder, ele afirma abertamente que acima de qualquer fortuna está o prazer de tirar as terras dos seus antigos patrões. O que realmente alegra o meu coração é ver esses fazendeiros sofrendo. O Alameda se orgulha da sua música e fica com raiva se por um acaso alguém, incluindo os seus sobrinhos, desrespeita o seu talento, que ele considera uma forma de arte pura. Uai, é o barulho mais idiota, caipira, besta e sem graça de todo o Oeste. Nessa parte ele não tá errado né, o cara realmente manda muito bem. Só que, por mais astuto que ele seja, Slim não mostra muito conhecimento ou intelecto além da sua música. Tanto que, apesar do plano dele parecer genial, era um plano meio burro se você parar pra pensar. Ó, repara bem. O Alameda Slim usava o dinheiro que ganhava vendendo gado ilegal pra poder comprar as terras dos seus antigos patrões pra fazê-los sofrerem, só pra isso. Tudo bem, o valor de venda do gado completo era maior do que o valor das terras que ele comprava. Mas ele tinha que dividir o valor dessas vendas com o senhor Weasley, que era o parceiro dele, metade pelo menos, os sobrinhos dele e o rico. Pra você subornar o maior caçador de todos os tempos, você tem que dar uma grana absurda. Por isso que sobrava pra ele um valor um pouco acima do valor das terras que ele compraria. Sendo que as terras que ele comprava eram inúteis, porque não tinha gado lá. O Alameda tava comprando um monte de terra vazia, que não eram produtivas, a troco de VINGANÇA. Então a vingança, de fato, era a motivação principal dele, porque dinheiro mesmo, ele só tava perdendo. É claro, isso tudo porque o tirolês era o verdadeiro sentido da vida dele. Era nisso que ele realmente era bom e justamente isso que seus ex-patrões criticavam. Sabemos que o Alameda Slim tem pouquíssima paciência e um temperamento curto e fácil de provocar. E o mais bizarro é que vocês repararam que o interesse dele pela fazenda PEDAÇO DO CÉU foi puramente casual. O Alameda Slim já tinha roubado o gado e comprado todas as propriedades do oeste. Na verdade, faltava a fazenda PEDAÇO DE CÉU, que é a fazenda onde ficam os protagonistas do filme Nem Que Vaca Tuça. Ou seja, o Alameda só foi até a PEDAÇO DO CÉU pra tomar aquela terra, porque era o único pedacinho de terra que ele não tinha entre todo o oeste, mesmo não pertencendo a nenhum antigo patrão dele. Aliás, ele só não tinha reparado na existência da PEDAÇO DO CÉU, porque o imbecil do sobrinho dele sempre sentava em frente ao mapa e a PEDAÇO DE CÉU tinha exatamente o formato da cabeça dele. E óbvio, quando o Alameda descobriu que o sobrinho dele sentava sempre em frente a PEDAÇO DE CÉU, ele ficou irritadíssimo. A PEDAÇO DO CÉU, inclusive, estava indo a leilão indiretamente por causa do Alameda Slim. A dona da PEDAÇO DO CÉU pediu empréstimos pro banco pra conseguir manter a sua fazenda, só que quando a colheita era fraca, ela não conseguia pagar e atrasava. O banco sempre tolerou os atrasos dela. Afinal, o banco tem muito dinheiro, não é de hoje. Só que, agora que todos os fazendeiros poderosos estavam falindo por causa dos roubos de gado do Slim, o banco tava perdendo muita grana, porque eles tinham que emprestar dinheiro pros fazendeiros que eram muito influentes. E eles não tinham de todo mundo, então eles tinham que pegar todas as dívidas possíveis que as pessoas estavam devendo. E é por isso que dessa vez o banco iria cobrar a dívida da fazenda PEDAÇO DE CÉU de verdade. Por não ter o dinheiro do empréstimo no momento, a PEDACINHO DE CÉU acabou indo para a leilão também. E seria justamente o Alameda Slim que iria comprar, para ter todas as terras do oeste em nome do seu alter ego, o senhor Odell. Não sei se você reparou, mas Odell é uma brincadeira com o Yodelei, que é o outro nome pra tirolês. Então, repara só que ciclo bizarro que o Alameda Slim criou. Por conta do roubo dele, a Maggie acabou indo parar na fazenda PEDAÇO DE CÉU, que ela justamente saiu da casa dela, porque o Alameda Slim roubou tudo por lá. A Maggie, inclusive, só não foi roubada com os bois da fazenda dela, porque ela tava presa e não conseguiu seguir a cantoria do Slim. Isso fez com que a Maggie fosse doada para PEDAÇO DE CÉU, ficasse amiga das vacas de lá, e a motivou a ir atrás do Alameda Slim para se vingar, pegar o dinheiro da sua recompensa para comprar a PEDAÇO DE CÉU que estava indo a leilão. E apesar de quase ter comprado a PEDAÇO DE CÉU e se tornar o dono de todas as propriedades do velho oeste, o Alameda Slim acabou sendo derrotado pelas vacas, que não eram hipnotizadas por ele porque estavam usando um algodão no ouvido. No final do filme, a sua identidade verdadeira foi revelada, fazendo com que o Alameda Slim fosse julgado e preso. Ele provavelmente morreu na cadeia porque ele iria responder por cada boi que ele roubou. E em uma noite só, ele roubou R$5.000. Você gostou da história do Alameda Slim? Comenta aí no vídeo agora qual vai ser o próximo vilão dessa série que eu estou fazendo aqui. E é claro, se você gosta dessa série, deixa o like aqui no vídeo pra poder não só apoiar o canal, mas me motivar a continuar fazendo vídeos aqui. Ah, e não se esquece da promoção que acaba hoje, meia noite, galera. Compre um moletom e ganha duas camisetas de graça. Tá acabando o tempo, não vai chorar depois, não pode ver gente chorando. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça. Tria-liru-liru-liru-liru-liru-liru-liru-liru. Tria-lir-liru-liru-liru-liru.